E olha o que não venceu, meu sadinho como um é meu Chaves na guitarra E quando você já ouviu, conversa bem e pensei Quando eu quero já ouviu, só dá pra você Quando você já ouviu, eu só ouviu e pensei Mas se juntar minha fé, não dá pra você O que é que você tem, que as outras não tem De onde você tem, que as outras não tem E sabe um beijo com o seu Um abraço com o seu E olha o que não venceu Meu sadinho como um é meu E sabe um beijo com o seu Um abraço com o seu E olha o que não venceu Meu sadinho como um é meu Um abraço com o seu E olha o que não venceu Obrigado.